Não, você não está ficando o lelé da cuca. É isso mesmo que você leu na thumbnail desse vídeo. Hoje eu trago uma fragrância que está entre nós há mais de 220 anos, meu povo. Mais exatamente até 2024, completando 225 anos. Quantas gerações, quantas vidas, quantas pessoas já usaram esse perfume? Não quero nem contar, porque eu nem sei se eu vou conseguir. Mas enfim, são muitos e muitos anos. Uma fragrância com mais de 200 anos, gente. Eu estou passado chocado. Mas lógico que hoje em dia você já não vai ter a mesma fragrância que foi lançada 200 anos atrás. Já se passaram muitos anos e já se passaram por muitas reformulações. Mas hoje em dia, em pleno 2024, o perfume ainda, pelo menos no meu ponto de vista, continua uma fragrância deliciosa, fácil de agradar e fácil de usar em qualquer ocasião. Então, antes de falar tudo a respeito desse perfume, eu peço que você não esqueça de cravar seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo, tá bom? Então, gente, é o seguinte. A fragrância foi lançada no ano de 1799. Pelo menos foi o registro que foi encontrado. Não se sabe ao certo, porque essas datas muito antigas sempre tem um erro ou pra mais ou pra menos. Mas a gente vai se basear no que estava escrito, que foi 1799. E é um perfume que tem muita lavanda na composição, tem notas amadeiradas e tem gerânio. Então, ele tem extrato de lavanda, gerânio e notas amadeiradas. Na versão atual, nessa versão que eu trago hoje em dia, que já não é a mesma, lá de 200 anos atrás. Essa é uma versão inspirada no perfume English Lavander, que muita gente me pediu que eu testasse. Ele é uma lavanda que atualmente você encontra em supermercados, em farmácias. É bem mais em conta, é uma colônia, tá? Esse daqui é da marca Euro Parfum, mas existem outros inspirados no English Lavander de outras marcas. Mas esse daqui é o que eu mais encontro com facilidade dentro da não facilidade. Já que foi bem difícil encontrar. Mas quando eu encontrei, eu vi que vários sites trabalham com a English Lavander da marca Euro Parfum. Então, é essa daqui, gente. Esse daqui é simplesmente delicioso. Deixa eu mostrar a embalagem, que é muito minimalista, porém é bem bonitinha. Deixa eu mostrar. O borrifador super simples, mas é um borrifador que é o borrifador nuvem. Sabe aquele que espalha? É esse borrifador, não é aquele jato, que quando a gente vê já acabou o perfume. Esse daqui não. É o jato nuvem. E, gente, bastou essas três borrifadas. Que qualidade a Euro Parfum teve com English Lavander. Maravilhoso, ó. Tá exalando aqui no quarto todo com três borrifadas. É uma lavanda deliciosa. E olha que eu tenho certo receio com lavandas. No meu olfato parece que tudo é igual. Mas essa daqui eu achei diferente. Ela tem um fundo levemente adocicado. Ai, gente, ele é delicioso. E muitas inscritas já tinham pedido para que eu trouxesse essa resenha aqui no canal. E eu quero agradecer a cada uma delas que ficou insistindo. Porque, olha, eu fui atrás. Tava difícil de encontrar. Mas eu não estou arrependido. Ele é delicioso demais. Tá exalando muito agora gravando esse vídeo pra vocês. E eu acho que vale super a pena. Essa daqui eu comprei numa rede de supermercado aqui da minha cidade. Eu paguei R$35,00. Se eu não me engano. Super baratinho, gente. R$35,00. Por muita qualidade. Tô apaixonado. Então vale super a pena. E ele é puro cheiro de lavanda. Lavanda, lavanda, lavanda. Adocicada. Com um toque levemente amadeirado. E eu estou apaixonado. Então, English Lavander. Da marca Europarfum. Marca que é fácil de encontrar em supermercado. Em farmácias. Custou na minha cidade R$35,00. Mas eu sei que isso varia muito. Tem cidades que pode estar mais caro. Tem cidades que pode estar mais barato. Isso depende da sua região. Aqui na minha foi R$35,00. E eu não me arrependi. Uma deliciosa fragrância. E tem também os conjuntinhos que vem a lavanda. E vem, se eu não me engano, o hidratante. Eu acho bem interessante. Mas enfim. Delicioso, maravilhoso. Durou na minha pele em torno de 6 horas. Projetou por quase 40 minutos. Então é delicioso, maravilhoso. E como eu disse pra vocês. Combina em qualquer ocasião. É um perfume que combina de manhã, de tarde, de noite. Enfim, é lavanda. E lavanda combina em qualquer ocasião. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha amado esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.